Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com o Deus do Atari, trazendo pra você o meu save 100% aí do jogo Lego Marvel Super Heroes Vou deixar esse presente aí pra vocês, beleza? Você que é inscrito no canal, eu vou mostrar como é que faz pra baixar e instalar o save com tudo aberto aí Abriu ali um Google Drive, tá? É minha conta pessoal que eu subi aqui pra vocês, não tem vírus, não tem nada, pode ir tranquilão Clica em download, no caso aqui eu vou salvar no desktop, tá? Mas você vai lá na pasta onde você baixou esse arquivo Vai ter um arquivo assim, ó, game1.legomarvel.pararapapá, tal Agora, a gente vai acessar, deixa eu fechar aqui o navegador, que já acabou A gente vai acessar a pasta lá onde tá instalado o seu jogo, beleza? O seu save No caso aqui eu vou fazer o caminho da Steam, né? Que é o que a maioria usa aí pra PC pra rodar o jogo Lego Marvel Vem aqui no seu disco local, arquivos de programa x86 Procura aqui a pastinha Steam, beleza? E user data, certo? Vou deixar esse caminho aqui pra vocês, ó, aí na descrição também pra vocês chegarem rapidinho Mas quando chegar aqui, se tiver mais de um usuário da Steam, vai ter mais de uma pasta, tá? Aí você tem que saber qual que é o seu usuário O meu só tem um aqui, vai ser um número também E aqui, a gente quer essa pasta aqui, ó, 249130 Que ela é referente ao jogo Lego Marvel Super Heroes, valeu? Bom, vai ter aqui Remote, Saved Games E agora muita atenção A gente tem os quatro slots aqui Onde vão salvos os jogos, né? Se você substituir algum jogo que você já tem, você vai perder o jogo, tá? Então pense bem em qual slot você vai pôr No caso aqui eu vou usar o primeiro mesmo Já vai ter um arquivo de save aqui, ou talvez não tenha A gente vai pegar o arquivo que a gente baixou e vai arrastar pra cá Ou dar um Ctrl C, Ctrl V E aí quando aparecer essa tela, substituir o arquivo do destino Certo? Tô aqui no Windows 11, talvez aí no seu Windows seja um pouquinho diferente Mas não tem muita variação Beleza? Se você tiver dúvida, não tiver achando a pasta, alguma coisa Comenta aí embaixo que alguém vai te dar uma mão pra você conseguir instalar esse save Cada uma daquelas pastas tem lá slot 1, 2, 3 e 4 Eu instalei aqui o save no slot 1 Então eu tenho ali o progresso de 100%, beleza? Ó, todos os personagens, inclusive o Deadpool aí Que é um dos mais difíceis personagens, né? Stan Lee também tá aqui na mão Deixa eu ver ele aqui, aqui ó Tá? Tudo desbloqueado aí pra você jogar Legal aí, no mapa tudo feito, tá? Já tá zerado Pra você, tudo comprado Aqui nas fases tudo liberado também, né? As fases bônus também estão liberadas aí Pra você repetir em modo jogo livre Mas os desbloqueios já estão todos feitos, certo? Aqui no quartinho da Edipu também tem os minikits Os quadrinhos todos liberados Aí você pode dar uma lida, vamos dizer assim, né? Aqui não tem nada escrito, é só as figuras Mas você entendeu Desde o Atari aí começou com o LEGO Marvel Super Heroes E agora eu deixo esse presente aí pra você Comemorando todo esse tempo que a gente passou junto Dividindo essas conquistas maneiríssimas Valeu, rapaziada? Muito obrigado por ver o vídeo até o final Comenta aí o que você achou, se deu certo Se não deu também A gente vai tentar te ajudar E comenta também até o fim Pra eu saber que você viu o vídeo até o fim E aí eu dou aquele coraçãozinho Aquele coraçãozinho do amor fraterno, né? Aquele coraçãozinho maroto no seu comentário E aí eu dou